É do Groove Beats Vamos lá dançar, vamos lá brincar Nós estamos fazendo um evento incrível Onde temos estudantes de outras escolas Nós celebramos isso para mostrar nosso amor e nosso apoio Feliz Dias Dias para todos vocês Como sempre dizemos em Mozambique Os filhos são as flores que nunca comem Quando eu ouço isso, me faz pensar uma coisa Um adulto pode ouvir algo, colocar no seu coração e manter lá Especialmente negativo Mas um filho não pode, o coração é muito puro Então quando pensamos sobre crianças Nós lembramos crianças, celebramos o dia de Dias 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 Isso me faz entender que estamos celebrando Como puro nós podemos ser como humanos Ninguém pode ter um coração tão grande como um coração Onde, junho É o dia 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 É o dia